Essa é a Element Magna, a cadeira gamer que me fez repensar várias opiniões sobre esse tipo de produto. Mas será que ela é tudo isso mesmo? É o que vamos responder hoje, depois que eu passar por todas as suas características. E olha, caso você goste, não esquece que tem link de compra aqui embaixo na descrição. Comprando por lá, você ajuda demais a gente a continuar produzindo para o canal e não paga nada mais por isso. Agora bora lá falar mais uma vez de cadeira gamer. Então, no vídeo de hoje eu quero inverter um pouco a ordem das coisas e começar falando sobre o preço dela. Mas relaxa que já já eu explico o porquê disso. Essa é uma cadeira gamer que custa até R$ 2.195. Mas antes de você comentar aqui embaixo que tá cara, primeiro vamos entender o porquê desse preço. Pra começar, eu posso afirmar com facilidade que essa é a melhor cadeira gamer que já passou pelo canal até a data que eu publico esse vídeo. E muito disso tá relacionado à sua construção, que conta com rodinhas de nylon mais PU, que é essa partezinha mais lisa da roda, que serve pra conseguir correr bem em qualquer tipo de piso sem deixar nenhum tipo de marcas. E olha, durante essas semanas que eu estive com ela aqui, podemos afirmar que até o momento não tivemos nenhuma dor de cabeça nesse sentido. Depois das rodinhas, temos a base, que é em alumínio, com um design mais reto do que em outros modelos de referência do mercado, como a Thunder X3 TGC12, que já passou aqui pelo canal também. Eu sou o tipo de usuário que no dia a dia gosto de ficar com os pés apoiados na base das cadeiras, então o fato de ter esse ângulo em 90 graus pode parecer pouco, mas já me deixa bem mais confortável. Subindo mais um pouco, outra característica dela é já trazer um pistão classe 4, que é um dos mais confiantes no mercado, suportando pessoas mais pesadas. E por falar em peso, resistência, estatura e afins, aqui temos um pequeno desencontro de informações. Quando entramos na página do produto, uma das primeiras informações que encontramos são os números recomendados para estatura e peso. Nesse caso, 1,95m e 130kg. Mas dando um scroll, também nos deparamos com um valor de 150kg. Em um vídeo de apresentação do produto na página da própria marca, eles dizem que a altura da pessoa pode ser de até 1,90m. No caso das diferenças de altura, eu acredito que tenha sido apenas um erro. Afinal, entre o vídeo que eu citei e o site da marca, a diferença é de apenas 5cm. Então tudo bem, está dentro da margem. De qualquer forma, acredito que para pessoas com 1,90m para cima, essa cadeira pode acabar sendo um pouco mais incômoda. Mas essa diferença de peso suportado, 130 ou 150kg, tem uma explicação, mas que o site não deixa claro. 150kg é o peso que ela suporta para pessoas que vão usá-las apenas na posição vertical, sem incliná-la. Caso você queira recostar com mais frequência, aí o peso recomendado cai para 130. Mas isso é super comum e acontece com a maioria das cadeiras, ok? A diferença é que algumas marcas escolhem por abordar apenas o número menor. Aqui, a Element deu os dois valores, mas não ficou muito claro no site deles. Subindo mais um pouco, chegamos nos ajustes dela, que tem a possibilidade de inclinação até 135 graus, podendo ser travada em qualquer posição nesse meio. A função balanço de até 12 graus, a altura do assento, que vai de 50 a 57cm, e também a altura dos braços, que vão de 33 a 40. São ótimos números para os braços, inclusive. Volta e meia, eu acreditei-se um exagero eles terem essa diferença de ajuste tão grande, mas depois entendi que isso ocorre provavelmente por conta do assento também ser super alto, com quase 15cm. Logo, se a marca garante que a cadeira atende pessoas de até 1,90, naturalmente, o ajuste de altura dos braços precisa ser mais alto. E fora esse ponto, o encosto dos braços também conta com o ajuste 4D, que nos permite mexer além da altura, na rotação, profundidade e também distância entre eles. E só para fechar, antes de falar da experiência, vale ressaltar que a bichinha é pesada. São quase 30kg de cadeira, então, se você precisar transportar ela por qualquer motivo, levantar para passar por alguma escada ou alguma coisa do gênero, é melhor estar com a academia em dia. Mas a experiência de montagem foi bastante tranquila, e a sua estrutura de aço de carbono com madeira dão a segurança de que ela vai durar por bastante tempo. Antes de falar da experiência usando a cadeira, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. E não esqueça também, caso você esteja interessado em comprar a Magna, lembra que tem link aqui embaixo na descrição. Comprado por lá, você ajuda demais a gente e não paga nada mais por isso. Agora, bora voltar para as minhas considerações. Sobre usabilidade, eu quero começar falando dos materiais dela. Ué, Rodrigo, mas os materiais não deveriam estar na parte de construção também? Pois é, até poderia, mas eu falei que no vídeo de hoje eu estou invertendo um pouco as ordens das coisas, mas vem comigo que você vai entender. A primeira coisa que sentimos quando estamos nessa cadeira é a diferença gritante entre o couro e o corino e esse revestimento de linha. Parece que ela nos abraça mesmo. É ótimo. Fora o fato de que ele não esquenta como couro, que faz a pele transpirar ainda mais e depois começa a descascar com o tempo. Aqui, por ser um tecido mais respirável, temos uma regulagem de temperatura muito melhor do que a maioria dos modelos que vemos por aí. Inclusive, aproveitando que estamos falando do tecido dela, no site da própria Element, a Magna é vendida em dois tipos de tecido. O linho, que é esse que temos, e o Kinnit, que é mais tecnológico, usado por várias marcas para produzir roupas esportivas. Os dois materiais estão disponíveis no site, mas com uma diferença de R$100 entre o primeiro e o segundo que citei. Por isso que no início do vídeo eu disse que ela poderia chegar até R$2.295. E outro ponto que eu poderia muito bem colocar na parte de construção, mas resolvi trazer para cá a usabilidade, foi a experiência que tive com as espumas dessa Element. Nesse caso, são injetadas, com densidade 50D, tanto no encosto quanto no assento. E é aqui que o negócio fica louco, porque ao mesmo tempo que eu senti que essa espuma tem uma firmeza maior, eu não me senti desconfortável. Ela não é tão densa que chega a incomodar e nem muito fofa, deixando a impressão que vai ceder com o tempo. É como se a Element tivesse conseguido encontrar o ponto exato de satisfação para a espuma das suas cadeiras. Eu gostei muito mesmo. E como a maioria das cadeiras games atuais, a Magna também tem um suporte extra para a cervical e para a lombar. Mas aqui não são apenas dois, um para cada parte do corpo. São três. Porque no caso da lombar, temos dois suportes. Na caixa também ganhamos esse preto, que foge da cor padrão da cadeira. Na verdade, isso é um massageador. Mas vamos lá, ele não massageia nada. O que acontece é que tem apenas um pequeno motor que fica tremendo ali dentro. Mas de fato, já traz uma sensação muito melhor para uma experiência de uso que já estava sendo boa. E digamos que essa segunda almofada não tivesse esse motor. Apenas ela, sem tremedeira nenhuma, eu já achei até mais confortável do que a almofada padrão que o produto traz. Olha, mas eu não estou dizendo que a almofada padrão é ruim, ok? Na verdade, é muito boa. Eu só vou ficar devendo para vocês as informações da densidade dela e da cervical, porque eu não encontrei em nenhum canal oficial da marca. Mas é de fato uma espuma ótima. Mas para mim, achei o encosto da cor preta ainda melhor, porque ela traz um pequeno desenho convexo, que envolve a sua coluna para receber a vibração do motor. O único ponto que eu acho meio chato é ter que ficar procurando uma porta USB para ligar esse motor, correndo o risco de perder um pouco a mobilidade da cadeira, por estar presa fisicamente ao PC ou uma tomada. Muita gente internet afora resolve esse problema ligando o motor direto numa powerbank e guardando em uma espécie de bolso que a cadeira tem na parte de trás. Nesse caso, a solução é muito melhor, mas tem que lembrar que de tempos em tempos, você vai precisar recarregar a bateria. No final das contas, vocês entenderam porque eu já entreguei o preço da cadeira logo no início do vídeo? Eu quis evitar a situação de fazer um vídeo inteiro falando de um produto que nós recomendamos, estamos achando ótimo, e chegar no final você apenas pensar que não vale a pena porque é cara. Desde o nosso primeiro vídeo, repetimos aqui, cadeira é um investimento, não vale a pena comprar apenas por ser barata. E eu acredito que a Element Magna é um ótimo ponto para reforçar essa frase. Assim como várias outras que passaram aqui pelo canal, que são de fato muito baratas, mas trazem diversos problemas. Eu estou aqui há minutos falando apenas pontos positivos dessa cadeira, e olha que esse vídeo nem é patrocinado, nós de fato compramos a Magna para o estúdio. Se eu quiser falar de pontos negativos dela, posso repetir, por exemplo, sobre o fio USB da lombar, mas que com o ApoiaBank você resolve. Ou então, o fato da almofada da cervical e da lombar serem de cores diferentes da cadeira, mas isso é subjetivo, eu posso não gostar, mas para você pode não fazer diferença nenhuma. O fato é que aqui no canal, poucas são as empresas que já falamos com o FIAR que trazem lançamentos de qualidade, independentemente se gostamos ou não. Logitech é uma delas, a Thunder X3, no caso de cadeiras gamer, que é o assunto de hoje. Agora, temos a Element. Os produtos podem até não te agradar por qualquer motivo, mas se é bom ou não, eu acredito ser um pensamento que, atualmente, não precisamos nos preocupar em ter. Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais.